Hoje pela parte da manhã, aqui no Teatro Municipal de Cacoal, aconteceu o lançamento de mais uma edição dos Jogos Abertos do nosso município. Vou conversar com o Romeu, diretor da Autarquia. Qual que é a expectativa para essa oitava edição desses jogos que já virou tradição em todo o estado? É verdade. O município de Cacoal é o único município que faz os seus Jogos Abertos, bebezão. Isso tem trazido grandes benefícios para a comunidade esportiva, visto que são 21 modalidades, então contempla todos os esportistas, todas as pessoas que praticam esporte, desde o atletismo ao xadrez. E a grande relevância desses jogos, bebezão, é que estão formando os atletas para formar as seleções que representarão o município nos Jogos Intermunicipais de Rondônia. Tanto é verdade que esses jogos têm contribuído tão bem para isso, que na última edição do JIR, que é os Jogos Intermunicipais, Cacoal sagrou-se campeã aqui, sediando também o evento no município de Cacoal. A minha expectativa é da participação de quantos atletas nesses jogos? A média de participação é em torno de 1.500 atletas, esperamos manter essa participação, visto que são em torno de 12 equipes que participam. Então é um dos maiores eventos aqui da região, do estado de Rondônia, nessa modalidade. São várias modalidades esportivas, desde o do truco até o futebol de salão, basquete. É verdade, todas as modalidades de quadra, o atletismo, as modalidades individuais, aqui as modalidades que contemplam também a terceira idade, que é o truco, a maia. E tem até envolvimento também da natação, que também está revelando grandes atletas aqui no município de Cacoal. Enfim, contempla toda a comunidade, e esse é o objetivo dos Jogos Abertos. Está previsto para acontecer em qual período os Jogos Abertos? A abertura dia 2 de agosto, as inscrições se encerram no dia 26 de julho. Convidamos todas as equipes que gostariam de participar dos Jogos Abertos, que procurem a autarquia. São mais de 12 mil reais em prêmios. A inscrição é gratuita, a participação é muito importante, Bebezão, porque a empresa aderindo, as instituições aderindo, vão estar contribuindo para formar o cidadão, formar o atleta que vai representar o município de Cacoal. Muito obrigado, Romeu. Qualquer dúvida, os interessados, como o Romeu frisou, procuraram a MEC na 7 de setembro, na subesquina, com a General Osório. As imagens são de João Batista, Carlos Eduardo, para o programa Cacoal Alerta.